Brasil, eu fico com você. Tem mais estrelas, o sol de meu país mais esplendor, a mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor, todo mundo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, teu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas, mulatas brotam cheias de calor, a mão de Deus abençoou, eu vou ficar aqui, porque existe amor. No carnaval os gringos querem vê-las, o colossal desfile multicor, a mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor, todo mundo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. Adoro meu Brasil, adoro meu Brasil de madrugada, as horas que eu estou com meu amor, a mão de Deus abençoou, a minha amada vai comigo aonde eu for. As noites do Brasil tem mais beleza, a hora chora de tristeza e dor, porque a natureza só pra ela vai-se embora, enquanto eu planto amor, todo mundo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo.